Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma análise de pequenos sinais ou uma análise CA usando o simulador LT-SPICE. Fala pessoal, aqui é o professor Thiago. Se essa é a primeira vez que vocês estão vendo um dos meus vídeos e vocês querem aprender eletrônica de verdade, então comecem por se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para saberem quando eu posto novos vídeos e vamos lá falar um pouco sobre análise de pequenos sinais com LT-SPICE. Bom, o circuito de exemplo que eu vou usar é esse amplificador aqui que eu uso nas minhas aulas de laboratório lá no UFMG. E o que eu quero conhecer aqui desse circuito é o seu ganho de malha fechada, o seu ganho de malha aberta, a resistência de entrada e a resistência de saída desse circuito em malha fechada. E eu vou usar a análise CA para conhecer isso aí, beleza? Então a primeira coisa é a gente definir qual vai ser o nosso sinal de entrada. O primeiro parâmetro que eu vou querer medir agora é o ganho do amplificador. Então neste caso, o meu sinal de entrada vai ser este cara aqui, beleza? Então este vai ser meu sinal de entrada e a minha saída, VO, vai acontecer neste ponto, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com o meu cursor em cima dessa tensão, clicar com o botão direito do mouse, vai abrir essa janela, eu vou vir aqui agora no menu Advanced, né? E aqui eu consigo configurar essa fonte para ser o que eu quiser, né? Se eu fosse fazer uma análise transiente, ou seja, uma análise temporal, eu viria aqui em Functions, colocaria, por exemplo, senoidal e preencheria esses campos. Mas como eu estou querendo fazer uma análise CA, que é uma análise de pequeno sinal, eu vou preencher, na verdade, esse campo aqui do lado, né? Vou colocar o Amplitude, por exemplo, aqui eu vou colocar 0.1V, poderia ser 1V, por exemplo, mas eu quero mostrar um detalhe para vocês depois. Então eu vou colocar aqui 0.1V, a fase eu vou deixar em 0 mesmo, e pronto, dá um OK, beleza? Então ele configurou aqui o meu sinal AC, né? Se eu quiser simular agora transiente, ele não vai fazer nada, porque meu sinal não foi configurado para isso, beleza? E aí eu vou vir aqui em Simulate, Edit Simulation Command, né? E eu posso agora configurar o que eu quero. No caso, eu quero fazer uma análise CA, então eu venho aqui na segunda aba, Análise CA, e vou configurar o quê? Esses parâmetros. Então a primeira coisa é configurar o tipo de varredura. Eu normalmente trabalho com varredura em década. Quantos pontos por década? Eu uso em torno de 51 pontos. Sempre usei esse número, eu não sei nem exatamente por quê. Você pode configurar o número que você quiser, mas é um número bom esse 51. Qual que é a frequência inicial? Eu vou começar aqui com 0.1Hz, né? Eu já conheço a banda passante do meu circuito, então eu sei que eu preciso ter uma frequência baixa ali. E o meu Stop Frequency é a frequência final da minha varredura. Eu vou colocar aqui 10 MHz, beleza? Melhor, eu vou colocar 100 MHz, que a gente consegue ver isso melhor. Qualquer coisa a gente dá um zoom, né? Dá um ok. Ele vai deixar pra gente esse comando flutuando aqui, você tem que clicar na sua tela em algum ponto. Eu vou marcar aqui, então ponto AC, análise por década, 51 pontos por década, começando em 0.1 Hz, terminando em 100 MHz, beleza? Agora eu vou vir aqui em cima, mandar rodar a simulação em Run. Ele vai rodar pra mim. Então aqui em cima tem o campo de visualização. E agora eu tenho que marcar os pontos que eu quero, né? Então eu vou marcar aqui no meu cursor a tensão de saída, por exemplo. Beleza? Então olha só, ele vai plotar pra gente um gráfico, um diagrama de resposta em frequência, mostrando aqui a amplitude daquela tensão no traço cheio, e a fase nesse traço tracejado. Beleza? Percebam que aqui eu tô com uma tensão de saída em 0 dB. E aí vem a questão importante dessa análise CA. O LTSpice não plota ganho, ele implota qual que é a tensão ou a corrente em um determinado ponto do meu circuito em dB, em dBV, por exemplo, né? Tendo como base 1 volt ou 1 ampere, dependendo do que eu tô querendo medir. Se eu quiser medir ganho aqui, né? Ou eu coloco a minha tensão de entrada, meu sinal de entrada em 1 volt, porque aí a tensão de saída e o ganho vão ter mais ou menos a mesma magnitude. Ou eu também meço a minha tensão de entrada, então eu vou vir aqui e medir a minha tensão V3, ela vai ser constante durante toda a varredura, no caso aqui 0,1 volt vai dar menos 20 dB, certinho. E eu faço uma matemática. Como é que eu posso fazer isso? Então eu vou vir aqui com o meu cursor em cima do meu sinal, que é esse VN014, botão direito do mouse, vai abrir essa janela, né? Eu vou copiar o nome do meu sinal, ok? Vou fazer a mesma coisa agora com o meu sinal de saída, botão direito do mouse, vai abrir aquela mesma janela, e eu vou fazer dividido pelo meu sinal de entrada. Quando eu faço isso, ele vai calcular pra mim o ganho. Eu posso vir depois aqui e até deletar o meu sinal de entrada, que eu não me interesso agora a ele. Eu tenho agora o meu ganho de malha fechada pra este circuito. Percebam que se eu clicar agora com o botão esquerdo do mouse em cima do nome do meu traço, vai abrir essa janela aqui, né? E eu posso agora mudar o ponto de medição. Esse cursor 1 tá mostrando onde tá esse ponto. E eu vejo aqui, ó, a magnitude da minha banda passante é de 20 dB. Então é um ganho de 10, né? E eu posso calcular a banda passante em si. Então se eu tenho 20 dB, se eu achar os pontos onde isso cai 3 dB, onde essa magnitude cai 3 dB, eu vou encontrar as frequências de corte. Então vamos procurar aqui o ponto de 17 dB. Ó, 17 dB certinho. Então minha frequência inferior aqui tá em 1.6 Hz, por exemplo. E eu posso agora carregar esse cursor lá pra alta frequência. Também vai tentar achar o ponto de 17 dB. Aqui, o mais próximo que eu consigo. 17.03 dB. E eu tenho uma frequência de corte superior de 205.5 kHz. Viu como é que é simples isso aqui? E agora, como é que eu posso fazer pra calcular o ganho de malha aberta desse circuito? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir de novo minha tensão de saída. Só que em vez de medir a tensão de entrada do meu circuito, eu vou medir a tensão diferencial desse par diferencial aqui. Então eu vou medir. Vim com o meu cursor, né? Aqui no terminal de entrada. Clicar com o botão esquerdo do mouse. Segurar. Agora levar o meu cursor até o outro terminal que eu quero. E vou soltar. Quando eu faço isso, ele vai medir a tensão entre os dois nós. Então você pode perceber que ele está medindo a tensão entre o nó 0.16, que no caso deve ser o terminal 1 aqui. E o nó N0.17, que deve ser o outro terminal. Então ele mede a tensão entre esses dois nós. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre o meu sinal de entrada, que é agora essa tensão diferencial. Vou copiar esse nome. Vou clicar com o botão direito agora sobre o meu sinal de saída. E vou dividir. Então ali eu tenho mais uma informação. Ficou meio confuso. Vou apagar o sinal de entrada. Então eu tenho ali, em preto, o meu ganho de malha fechada. E em azul, o meu ganho de malha aberta. Beleza? Se ficar difícil de enxergar, você pode até dividir isso em dois plots. Então eu vou clicar aqui duas vezes no Sim Viewer, para a gente ver as formas de onda. Vou vir aqui em Plot Settings. Add Plot Pain. E vou só carregar o ganho para cima. Então eu vou pegar aqui o ganho de malha fechada. E vou carregar para cima. Então tem os dois ganhos separados ali, bonitinho. Então a gente pode ver que na banda passante agora, clicando aqui e arrastando o meu cursor até lá, eu tenho um ganho de 105 dB. Que é um ganho bem mais alto. E eu posso também fazer a mesma coisa. De calcular a banda passante. Então eu tenho 105 dB. Se eu achar o ponto de 102 dB, eu vou encontrar a minha frequência de corte. Então, inferior, eu tenho aqui 0,54 Hz. Então uma frequência bem baixinha. E superior, aqui, eu tenho 380 Hz. Percebam uma coisa interessante, que é uma característica de amplificadores. Que quando a gente tem um ganho muito grande, a nossa banda passante é menor. A gente está vendo ali que o meu ganho de malha aberta, eu tenho um ganho de 105 dB, que é muito grande. Só que a minha banda passante agora é de 0,5 Hz até 380 Hz. Enquanto que em malha fechada, eu tenho um ganho de 10, que é de 20 dB. E a minha banda passante vai de 1,6 Hz a 200 kHz. Percebam que é uma característica que sempre a gente pode observar em amplificadores. Legal. Beleza? Então isso é o básico da gente fazer a medição de ganho. Mas eu falei que eu queria medir também a resistência de entrada e a resistência de saída em malha fechada. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou apagar aqui esses splots. A gente vai voltar aqui para o nosso amplificador. E eu vou fazer a medição da resistência de entrada. Então o que é a resistência de entrada? Eu quero ver qual que é a corrente que a minha fonte de sinal está entregando para o meu circuito. E eu vou fazer uma matemática. Então eu vou vir aqui. Clicar nesse botãozinho aqui para reaparecer o visualizador de forma de onda. Ali. Vou medir a tensão de entrada. Como a gente fez. Então ela vai aparecer lá. Menos 20 dB. E vou medir a corrente. Como é que começa a corrente? Eu posso vir aqui em um ramo do meu circuito qualquer. E apertar o botão Alt. Vai aparecer ali. Está vendo? O medidor de corrente. Agora é só clicar. Ele está medindo para mim a corrente naquele ramo. Beleza? Vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou copiar o nome da corrente. E vou fazer uma matemática para calcular. A impedância. Tensão sobre corrente. Ficou um pouco confuso. Vou apagar o sinal de corrente. Que não me interessa agora. E aí está. Eu tenho um plot. Onde o tracejado é a magnitude da minha impedância. E o tracejado é a fase dessa impedância. Beleza? Então olha só. Tem um platô aqui. Que vai de uns 2 Hz até quase 10 kHz. Neste platô eu tenho uma impedância de 74 dB. Que é uma impedância de 5 kOhms. Beleza? Então essa é a impedância de entrada do meu circuito. Mas uma coisa interessante que vocês podem ver. Que à medida que a frequência cai. Essa impedância aumenta. Por quê? Se a gente for ver pelo nosso circuito. A gente tem um capacitor série. Então significa que em frequências muito, muito baixinhas. Perto de corrente contínua. Que é a frequência zero. Essa impedância vai ser teoricamente infinita. A gente está vendo exatamente essa curva subindo. Eu não consigo simular na varredura. Frequência zero infelizmente. Mas a gente consegue ver esse comportamento ali. Beleza? A gente vê também que à medida que a frequência aumenta. Lá acima de 10 kHz. Eu tenho uma redução significativa da minha impedância. Ela cai quase 20 dB. Para 54 dB. E isso vai fazer com que a gente tenha uma impedância de alta frequência. Em torno de 500 ohms. Beleza? Na prática deve ser esses 470 que está aqui em série. Então a gente vê ali o comportamento dessa impedância. Que é bem interessante. De uma forma bem simples. Para fazer a impedância de saída. Eu tenho que fazer uma modificação no meu circuito. Então vamos fazer? O que eu vou fazer? Eu vou substituir a minha carga aqui de 8 ohms. Para uma fonte de corrente. Vou deletar aqui a resistência. Vou vir aqui nos componentes. Current. Colocar aqui no lugar. Beleza? Antes de configurar. Eu vou vir aqui no meu sinal de entrada. Vou zerar esse sinal. Porque agora eu quero um outro sinal de entrada. Que no caso vai ser a minha corrente de saída. Vou configurar essa corrente. Então botão direito em cima dela. Advanced. Vou colocar aqui uma magnitude da corrente. Vou colocar por exemplo uma senoide de 1 ampere. Para se ficar fácil aqui a conta. Zero de fase. E vou dar um ok. Agora o que ele vai fazer? Ele zerou o meu sinal de entrada. Significa que meu sinal de saída deveria ser zero. Já que eu tenho zero na entrada. Mas eu coloquei uma fonte de corrente. Forçando uma corrente alternada. Na saída do meu circuito. Com isso vai aparecer uma tensão de saída. Vamos ver? Vamos simular. Temos aqui o nosso visualizador de forma de onda. Eu vou medir a tensão na saída. Beleza? Olha lá. Eu tenho uma tensão. Por isso que tem essa curva. Eu não vou medir a corrente. Porque como eu defini ela com amplitude de 1 ampere. Essa tensão aqui. E a impedância de saída tem a mesma magnitude. Porque a impedância seria essa tensão dividida por 1. Então essa é a impedância de saída. Percebam então que ela tem. Para a corrente contínua. Ela tem uma magnitude muito baixinha. Ela tem um platô aqui que vai de uns 2 hertz. Até uns 2 kilohertz mais ou menos. E esse platô me dá uma magnitude de menos 80 dB. Isso significa uma impedância de 100 micro-ohms. Pode parecer muito baixo. Mas tem que ser baixo. Porque como eu tenho um amplificador ali em área fechada. A tendência desse amplificador é reduzir a impedância de saída. Nesse caso ele reduz bastante. 100 micro-ohms é muito pouco. Beleza. Só que à medida que a frequência aumenta. Vocês percebam que essa impedância aumenta também. Sendo que lá na região de megahertz. Ela já vai ser em torno de 20 dB. Ou seja, de 10 ohms. Então a impedância em altíssimas frequências é uma impedância grande. Óbvio que isso tem uma justificativa. A gente pode discutir em função da banda passada de notificador. Mas o objetivo dessa videoaula não é estudar o porquê das coisas. Simplesmente mostrar como que a gente vai levantar esses parâmetros. Então olha só. De uma forma bem simples. Eu consegui levantar o ganho de malha aberta. O ganho de malha fechada. Resistência de entrada de malha fechada. E a resistência de saída de malha fechada. Se eu quisesse levantar outros parâmetros. CMRR, PSRR. Eu também poderia usar mais ou menos a mesma metodologia. Então a gente vai usar uma análise CA. Vamos definir qual que vai ser o nosso sinal de entrada. É interessante eu ter só um sinal de entrada. Para poder desacoplar as respostas do meu circuito. E saber quem está influenciando o que. E no final das contas é usar o nosso plot. O nosso visualizador de forma de onda. Para poder fazer a matemática que nos interessa. E extrair a informação que a gente quer. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram não se esqueçam de dar o like aqui nesse vídeo. Ajuda muito na divulgação. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.